Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, 10 de agosto de 2021, trago para vocês nossa segunda aula do dia, aula de língua portuguesa. Na semana passada, falamos sobre, na aula passada, de quinta-feira, falamos sobre emprego da vírgula, o uso da vírgula. Já falamos sobre esse assunto lá no Aprender Mais, quando a gente falou sobre sinais de pontuação. Isso é de tipos de frases, né? Falamos sobre o ponto de exclamação, de interrogação, ponto final, falamos sobre a vírgula e a travessão. Pois bem, esse assunto que o livro Sucesso trouxe para nós era mais uma lembrança, um reforço do assunto, ponto, tá? Porque a vírgula é muito necessária na língua portuguesa. A gente viu que a vírgula é um sinal de pontuação que marca as pausas da voz na leitura, né? Como se a gente desse uma respirada para continuar a leitura, certo? Sempre usado para enumerar ou separar ideias e para separar o nome do lugar das datas. Deixei para vocês duas atividades, uma na página 96 e uma na página 97. Então, vamos à nossa correção do dia 5 de agosto, quinta-feira. Na página 96, a atividade era a seguinte. Todas aqui, ó, as atividades aqui no nosso livro Sucesso, tá? Nessa aula só utilizamos o Sucesso. Então, a atividade era a seguinte. Reescreva as frases empregando a vírgula corretamente. Nos locais adequados, nos locais corretos. Então, na letra A tinha. Rodrigo trouxe bola, patins, dominó, videogame para a festa da escola. Utilizando a vírgula, fica. Rodrigo trouxe bola, patins, dominó, videogame para a festa da escola. Letra B. Rinaldo, você vai para a festa hoje? Rinaldo, você vai à festa hoje? C. Recife, 28 de fevereiro de 2021. Recife, 28 de fevereiro de 2021. Letra D. Feijão, arroz, trigo e milho são cereais? Feijão, arroz, trigo e milho são cereais? E. A lápis, borracha, estojo e caderno nesta banca? A lápis, borracha, estojo e caderno nesta banca? F. Renata brinca de boneca porque ganhou da sua tia? Renata brinca de boneca porque ganhou de sua tia. Certo? Então, a vírgula traz essa pausa na leitura, né? Uma pausa na fala, uma pausa na voz, certo? Na página 97, a atividade 2, era para que vocês pesquisassem e colassem um texto jornalístico em que apareçam várias vírgulas. Aí, vocês deveriam ler o texto e depois circular as vírgulas, certo? Qualquer tamanho de texto, qualquer texto, contando que fosse um texto jornalístico. Colou e circulou todas as vírgulas que tenham no texto, certo? Pois bem, esse foi o nosso assunto da aula de quinta-feira, dia 5 de agosto. Hoje, 10 de agosto, terça-feira, trago para vocês, trabalhando a ortografia, hoje, terça-feira, vamos trabalhar no nosso livro Sucesso e no nosso livro Aprender Mais. Então, hoje, teremos esta dobradinha aqui, ó. Oi? Oi? Esta dobradinha de livros, ó. Aprender Mais e Sucesso. Hoje, nossa aula será com os dois livros. Então, vamos lá. Ortografia. M antes de P e P. Muito falado, pouco usado, não é? Porque esse assunto a gente já vem falando aí no primeiro ano, aí agora revém no segundo. Vamos falar sobre ele no terceiro, no quarto, no quinto ano. Então, vamos trabalhar isso aí por muito tempo, tá? Então, é só uma das regrinhas da língua portuguesa que a gente tem que aprender para memorizar e não decorar, tá certo? Aprender. Quando a gente aprende, a gente não esquece jamais. Então, vamos lá. O assunto está aí no livro de vocês, na página 98, ó. MB, MP. M antes de P ou P. Página 98. Peguem o livro de vocês para acompanhar aí a explicação. Então, tem aí, ó. Usa-se M antes de P ou B. Sempre que eu for escrever que tenha um P ou um B, na próxima sílaba, eu preciso colocar um M. Certo? Então, MB. Bamba, bambolê, bambu. MP. Campeonato, campo, camponetes. Esses são os exemplos que o nosso livro Sucesso nos traz, tá? Já o nosso livro Aprender Mais, na página 23, ó. Ortografia M antes de P e B. Leia e observe. O Humberto faz parte da fanfarra da escola. Fanfarra é a banda, tá, gente? Ele sempre toca bumbo. O bumbo é maior que o tambor. Como a gente pode observar aí, todas as palavras em que na próxima sílaba, for P ou B, vem seguido de M. Certo? Um, Berto, sempre, bumbo, tambor, certo? Sempre vem seguido de M. Se não for P ou B, eu posso colocar um N. Como na palavra TANTO. Porque o TANTO vem com T na próxima sílaba. Então, eu coloco um N. Beleza? Atenção, amiguinho, amiguinho, amiguinha. Antes do P e do B, só podemos usar a letra M. Toda vez que você escrever alguma palavra, no exemplo, bombom. Bombom, na próxima sílaba, bom. Próxima sílaba, bom também. Eu sei que é com B, então eu vou ter que colocar um M antes desse B, tá? Leia as palavras com M e B. Jumbo, também, pombo, ambulância, bombeiro, bomba, ombro, bombal, umbigo, embrulho. Todas essas palavras escritas com M antes de B, certo? Se a gente estiver falando de separação de sílaba, se eu for separar a palavra jambo, já estou na dúvida se é com M ou com N, jambo. Sei que a próxima sílaba é B, então, com certeza, essa palavra é escrita com M, tá certo? Vamos ver, palavras com M, P. Rampa, temporal, limpeza, campo, sempre, limpo, compadre, acampar, campanha, campeão. Então, todas elas escritas com P antes do M, tá certo? Então, separando as sílabas, a palavra rampa, rampa, pá. Então, eu vou precisar colocar um M na primeira sílaba, rampa, R-A-M. Limpeza, limpeza. Então, lim só pode ser com M porque a próxima sílaba tem um P, tá? Limpeza. Então, a gente precisa sempre prestar atenção nessa questão pra diminuir os erros de ortografia, né? Muito natural que a gente troque, principalmente na idade que vocês estão. E são numa fase ainda de aprendizagem, né? Acabaram de sair do primeiro ano, aprenderam a ler agora há pouco. Então, o exercício das atividades, quanto mais atividades eu faço sobre esse assunto, mais eu vou ampliar o meu vocabulário. O que é isso, Tia Shirley? É quando eu leio bastante e aprendo mais palavras, certo? Se eu estou lendo e lá no livro tem várias palavras com M antes de P ou B, eu já vou saber, meu cérebro vai ficar acostumado com aquelas palavras, e eu já vou saber como é a escrita correta daquela palavra. Beleza? Como eu já falei, leitura e escrita são exercícios diários, tá? Não é porque aprendeu a ler, já sabe escrever algumas palavras, aí, ah, vou parar, vou diminuir, não preciso escrever tanto, não preciso ler tanto. É errado. Leitura e escrita são exercícios diários, então, diariamente você precisa ler, diariamente você precisa escrever pra exercitar. É assim que a gente melhora a escrita e leitura, certo? Então, continuando. Emprego de M antes de P ou B. Eu sempre gosto de sombra. Quando é tempo de sol, mais de noite, tudo é sombra. Fico embaixo do lençol. Observe como escrevemos essas palavras. Lâmpara, sombra, tempo, em baixo. Usamos o M antes das consoantes P e B. Atenção! Antes das outras consoantes, usamos o N. Então, se eu sei que na próxima sílaba é um P, vou colocar um M. Se eu sei que é um B, coloco o M. Porém, se for um D, um C, um T, um F, qualquer outra consoante que não seja P ou B, eu coloco N, certo? Então, a palavra canto. C, A, M ou N? Can, to. T, O é a próxima sílaba. Então, T, O. M eu só coloco antes de P ou B. Então, não é M, é N, can, to, certo? Mas, se eu estiver falando de campo, campo, C, A, M ou N? Can, po, P, O, M. Porque antes do P ou do B, eu coloco a letra M. Can, po, C, A, M, P, O. Campo. Pois bem, hoje, como o nosso assunto foi aqui no Aprender Mais, nossa aula de hoje, né? Aprender Mais e Sucesso. Nossa atividade também será nos dois livros, certo? Pois bem. Na página 99 do livro Sucesso, ó, Sucesso, nosso assunto. M antes de P ou B, na página 99, nossa atividade, certo? A primeira atividade, bem assim. Um, complete com M ou N as palavras abaixo. Aí, eu tenho letra A, conta, letra B, bomba, letra C, empada, letra D, anjo, letra E, pombo, F, 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 cinto, letra G, campo e letra H, canjica. Eu só vou colocar nesse tracinho M ou N, tá? Lembrando que M eu só vou escrever quando for antes de P ou B. Antes de qualquer outra consoante, eu escrevo N, certo? Justifica o emprego da letra M nas palavras que você completou. Aí, você vai explicar aqui. M é escrito antes das letras P ou B. Dois. Escreva o nome das figuras e circule a letra M. Tem aí, tampa, tambor, pombo. Eu vou escrever aí no retângulo o nome de cada uma delas e vou circular a letra M. Três. Forme novas palavras colocando M ou N no final da primeira sílaba. Então, eu tenho letra A, nunca. Se eu colocar um N, vai ficar nunca. Letra B, tapa. C, rapa. D, boba. E, sobra. F, mato. G, lobo. H, sete. I, pote. J, mudo. K, logo. E L, bobo. Então, eu vou completar. Vou escrever novas palavras, porém, colocando M ou N. Preste atenção que o M só antes de P e B. O N antes de qualquer outra consoante, certo? Quatro. Leia as frases e complexe-as. Antônio, antônimo de simples é, antônimo é o contrário, tá? O antônimo é o contrário. Antônimo de simples é complicado. O antônimo de sujo é, o contrário de sujo é? C, sabe. O antônimo de curto é, o contrário do curto é o quê? Preste atenção. E quando a gente fala em diminutivo é o menor, não é? O diminutivo de bomba é, plural é quando tem muitos, tá? Vamos falar sobre tudo isso nos próximos assuntos, quando a gente for falar de substantivo. Então, antônimo de simples é complicado. Antônimo de sujo, o contrário de sujo. Você escreve na letra B. Letra C, o antônimo de curto é, o contrário de curto é, escreve na letra C. Letra D, diminutivo de bomba. Como é que eu chamo uma bomba pequena? E letra E, o plural de cambalhota. Muitas cambalhotas. Cambalhota, quando tem muitas, tá? Aí você escreve aí o plural. Muitas, plural é muito. Pois bem, essa é a nossa atividade. Sucesso, página 99. Agora, eu vou explicar pra vocês a atividade no Aprender Mais. Porque hoje, nossa aula sobre M antes de P e B foi nos dois livros, não é? Trabalhamos aqui, ó, no Aprender Mais, que é o nosso reforço. E o nosso livro básico, que é o Sucesso. Então, Aprender Mais, página 23. Tem aí a atividade 1 e 2. 1. Reescreva as frases, completando com o nome dos desenhos. Vai reescrever toda a frase. Quando chegar na imagem, você escreve o nome. Letra A. A panela está sem a tampa. Aí você escreve aí a frase toda. A panela está sem a tampa. Letra B. Vamberto gosta de tocar tambor. Vamberto gosta de tocar tambor. Certo? 2. Complete as palavras com M ou N. Tenho sentar, gambar, semente, limpo, gente, tampa. Concha, concha, bombeiro, lindo, campo, manga, umbigo. Então, vou completar essas palavras com M ou N. Porém, eu preciso prestar atenção que se a próxima letra for um P ou um B, eu vou escrever M. Se for qualquer outra consoante, escrevo N. Vamos lá. Na página 24, eu tenho a atividade 3 e 4. 3. Leia as palavras e coloque-as na coluna correta. Tem um quadro aí com 2, 4, 6, 8, 10, 12 palavras. Tem um quadro aí meio salmão, né? Amarul queimado. Tem aí o quadro. E embaixo desse quadro, eu tenho uma tabela. Essa tabela com duas colunas. A primeira com a letra M e a segunda com a letra N. Então, o que é que acontece? Todas as palavras escritas com M, eu vou escrever na primeira coluna. As palavras com N na segunda coluna, certo? Então, eu tenho campo, anta, também, bengala, antena, lâmpada, venda, convite, bambu, bonde, umbigo, empada. Campo, eu vou escrever em que coluna? Eu escrevo lá na coluna correspondente, se ela é escrita com M ou N. Anta, qual é a coluna que eu vou colocar? A palavra também. Bengala. Antena. Eu tenho que me ligar a C. Depois do M ou do N, qual é a consoante que vem, tá? Se depois do M a consoante é um P, então eu vou escrever na coluna do M. Onde tiver, logo na primeira sílaba ou na sílaba mediana, que é a do meio, N eu escrevo na coluna, na segunda coluna, na coluna do N. Tranquilo? São 12 palavras, 6 em cada coluna, tá? Então, não sobra espaço, não sobra palavra. É certinho isso aí. Vai escrevendo e vai riscando para saber qual foi que você já escreveu, né? Porque aí não confunde, não acontece de repetir a palavra. Na atividade número 4, tem aquela tradicional cruzadinha, que eu sei que vocês gostam. Complete a cruzadinha com as palavras com M antes de P e B. Então, eu já sei que as 4 palavras aí são escritas com M antes do P ou do B. Tem aí na primeira imagem, lâmpada, ela está na vertical, tem o bombom na horizontal, não é assim. Tem o ambulância também na horizontal e tem o empada, lá na última palavrinha, na vertical, em pezinha. Pois bem, esse foi o nosso assunto de hoje. Acabei de explicar a vocês a atividade, muito tranquilo, não é? Para quem acompanha, para quem assiste os vídeos, não tem dificuldades nenhuma para fazer a atividade. Até sozinho dá para fazer, né? Responde, assiste o vídeo, responde, depois mostra a mamãe, o papai, a titia. Só para ter a certeza de que fez toda a atividade. Porém, da forma que eu explico no vídeo, fica muito fácil e tranquilo para responder as atividades. Tá certo? Então, não acumula, terminou, faz aí como alguns alunos que eu tenho, né? Que sempre me manda aí as respostas, são de parabéns. Quem não está me mandando, se liga, vê aí o que está acontecendo, o que mudou, tá? Para poder me mandar essas atividades. E terminou, manda aquela foto, né? Da atividade lá no aplicativo, para que eu possa fazer a correção, tá certo? E lembrando a vocês que está chegando os nossos jogos internos, não é? Infelizmente, a participação é só para os presenciais, não é? A gente sabe que esses vídeos, tanto são para os alunos online, como para aqueles alunos presenciais que não puderam ir neste dia para a escola. Por isso que eu não tenho nem como fazer uma chamada única só dos online, porque em alguns dias eu tenho lá algum aluno que faltou presencialmente, mas não deixou de fazer atividade. E isso é o mais importante, é fazer atividade independente de frequentar ou não a sala, tá? Por que é tão importante, Tia Shirley? Por causa do aprendizado, não é? Porque se você não se liga na explicação, não se liga no assunto, vai passar aí, ó, todos os assuntos. Quando for no próximo ano, vamos falar novamente sobre esses assuntos, mas aí você vai ficar perdido, sem saber Quando que eu falei sobre isso? Eu não tive essa aula, mas teve, não é? Então, se liga no vídeo, se liga no livro, não deixe acumular de jeito nenhum, tá certo? Para não ficar preocupadão quando terminar aí a unidade, nessa terceira unidade. Hoje, falamos sobre a vírgula M antes de P e B, nosso segundo assunto, tá? Como eu falei para vocês, questão de esse assunto de plural, diminutivo, a gente vai falar no decorrer do nosso assunto da terceira unidade, porque vamos falar sobre substantivo, um assunto que eu gosto muito, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, cheiro no coração de vocês, terminando a aula de hoje, língua portuguesa, terça-feira, 10 de agosto de 2021. Terminou? Manda lá no aplicativo para mim. Cheiro!